Boa noite, bem-vindo ao Liberno Hospital, é com enorme prazer que damos aqui mais um passo para levarmos a todos, a todo conselho, esta candidatura Construir o Futuro, do qual todos nós faremos parte. Eu não sou muito para discursos e para grandes papéis, gosto muito de improviso e as coisas rápidas, curtas, sucintas e objetivas. Este é um trabalho que passa a ser, ainda mais, a partir de hoje, de todos nós, não é um trabalho de um nem de dois, é um trabalho de um conjunto e de um grupo de pessoas que, certamente, com ideias diferentes, com maneira de estar de frente, quer levar e fazer mais por todo conselho e cada um pela sua fé de dia. Hoje, acho que é importante marcar este dia como o dia em que, daqui para a frente, tudo será diferente. Eu acredito que, de facto, o Liberno Hospital tem tudo a ganhar com este conjunto de pessoas, como eu disse, se todos, e espero que sejam todos, cada um à sua maneira e depois, nos seus locais, nas suas feitesias, conseguirem levar os seus projetos à venda. Todos os projetos, de uma maneira ou de outra, estão elencados naquilo que é o programa eleitoral do Francisco. Todos nós já falámos e já trocámos impressões sobre aquilo que cada um, na sua feitesia e num todo, no Conselho, necessita e, como eu disse, espero, e acredito mesmo, que esta seja, de facto, uma candidatura onde o principal objetivo é o Conselho. É, ou são, as fretecinhas. Nada de perpetência, nada de crónica de maldicência, nada disso. Acho que isso não leva a nada de mim. Todos nós iremos fazer certamente melhor, vamos deixar falar, quem quer falar, quem pode falar, mas vamos fazer todos nós nosso trabalho na nossa maneira. Acho que isso é muito importante e acho que isso é uma maneira de marcar, de facto, a nossa diferença. Isto só para estar aqui a falar muito sobre ideias, sobre gestos, vamos ter a oportunidade de fazer isso. Hoje, o passo importante é apresentar esta casa, que será uma casa a todos nós. Será aqui que nós vamos discutir a estratégia? Será aqui que nós vamos discutir os assuntos? Deve ser aqui que nós discordamos ou concordamos daquilo que cada um pode querer fazer. Acho que este é o local onde todos nós devemos pensar em uníssimo. Só e apenas naquilo que nos nota, que é esta candidatura com o Francisco Rodrigues. Uma candidatura conjunta, do PPD-PSD-CDS-PP. Uma candidatura que mostrou, desde o início, uma dinâmica muito própria. E acho que isso é importante e isso é que nos define como diferentes. É isso que nós queremos. O melhor para as prentesias, para as 16 prentesias, o melhor para o nosso conselho. E sempre que o nosso conselho somos nós, vivemos cá, trabalhamos cá, fazemos parte deste conselho. Portanto, acho que isto é importante. O resto, quem vem aí irá naturalmente falar. Queremos que seja um momento importante, como eu disse, e que seja o início do trajeto do mês e meio, que nos vai levar a Bom Porto, certamente no dia 26 de setembro. Um agradecimento especial, mais uma vez, a todos, a todos mesmo. Sei que nesta altura muitos gostariam de estar, e estão de férias, e gostariam de estar também no fim de semana fora, e estão aqui. Outros que não estão, mas já fizeram e deram sinal do porquê, e entendemos perfeitamente. E também um agradecimento ao Luís Almeida, Vice-Presidente da Distrital de PSDI, Altarquia de Arcanildo. Obrigado também por estar aqui connosco, também inserido nesta luta autárquica, aqui no Vecínio Conselho de Arcanildo. E agora vamos então aos pequenos discursos, que é isso que nós queremos, sem grande demora e sem serem passados. Sim, por favor. O João Esteves deve sair à última hora. O João Esteves é o mandatário da candidatura. O melhor que nem eu estaria a fazer estas jorras de altura, ele não estava a sair à pressa. De qualquer maneira, chamava o João Guarta, Presidente da Polícia do CDS-VP e também Vice-Vicé da Distrital do CDS. João Guarta hoje que levou a quarta vacina, portanto, por isso é que ele está um bocado viado. Há quem leves umas, há quem leves um, mas há quem levou quatro, por isso é que ele vai ir. João, mas vamos levar. Bom, eu fui agora informar e a discursar. Também não preparei nada, mas acho que quem tem uma casa de todas estas cheias à frente, também não precisa de preparações, porque a preparação foram vocês que a fizeram e são vocês que a estão a fazer. Venho-vos aqui dizer que ontem foi o Dia Mundial da Juventude e nós, na Interligação, fizemos um pequeno exercício de perceção e de perceber como é que estava a composição das nossas listas, nesse sentido. E, para mim, não foi com espanto nenhum. Tenho visto o trabalho desde a início e tenho sido parte integrante dele, mas para a sociedade civil ao Liberense perceber que construir o futuro não é da boca para fora, nós temos nas nossas listas 40% de membros abaixo dos 35 anos. E acho que a melhor maneira, estou a ver com o futuro. E esse futuro vai ser vivido pelos jovens. E as nossas listas estão carregadas de jovens. Todas elas. A da Câmara, a da Assembleia Municipal, a das Juntas de Freguesia. E é também deste espírito que esta candidatura está em Boi. Queremos muito a experiência de todos os nossos candidatos. Estou a olhar para o António Mendes, Tomeca. Estou a olhar para o Fernando do Arco. Estou a olhar para a Cátia. Olho para o José Carlos e vejo candidatos que, de facto, têm experiência, têm vida, têm muita e muita capacidade de liderança e capacidade de assumir um projeto autárquico. E depois olho para pessoas como eu, pessoas como o Rodrigo, pessoas como a Bárbara, que hoje não está aqui. Pessoas como a Patrícia, lá atrás da B210. Os jovens que têm o São Miguel, que têm a vontade de fazer diferente e que têm a vontade de participar. E é só com esse espírito que é possível hoje, a uma sexta-feira, às 10 da noite, reunirmos as mais de 100 pessoas que aqui estão juntas hoje na nossa sede, num dos momentos mais importantes desta candidatura, que é a inauguração da sede de campanha. Uma sede que, devo dizer, está à altura das expectativas desta candidatura, que são expectativas vencedoras, que são expectativas diferentes, de fazer a diferença, de fazer melhor e de sermos, de facto, a força motriz do conceito Oliveira do Hospital. E era isto que eu vos queria dizer, que estamos aqui pela positiva, que estamos aqui numa perspectiva de, de facto, dar um rumo e construir um futuro para Oliveira do Hospital. e gosto de perceber que temos tanta gente hoje aqui connosco e que estamos todos a rumar para o mesmo lado. E isso é que a mim e ao Francisco Rodrigues e ao Francisco Rodrigues de Santos interessa. Estamos todos a rumar para o mesmo lado, temos um futuro para construir e vamos construir-lhes juntos. Obrigado. Aplausos Aplausos Chame-L nah-l agora então, o João Grito, a Presente da Con chuva do PSG. De Portugal para? Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos, todos que estão presentes. Um abraço especial a todos aqueles que são candidatos, a todos aqueles que realmente vão certamente fazer mais o que tem sido feito nestes últimos anos pelo nosso Conselho. Estamos aqui numa comunicação, uma comunicação do PSD com o CDS-PP, uma comunicação que surgiu já há algum tempo, desta parte, e que juntos traçámos o perfil do candidato que pedimos. E entre tanta gente que está em Oliveira, encontramos apenas uma pessoa com os requisitos que nós queríamos para o nosso Conselho. Essa pessoa é, como todos sabem, o Francisco Rodrigues, de que esta comunicação muito se orgulha de ter aceito o nosso projeto, de encabeçar o nosso projeto, e de estar a dar esta dinâmica e esta força àquilo que a Oliveira precisa. A Oliveira tem andado morto durante estes últimos anos, e temos a certeza que todos juntos, liderados, liderando o Conselho, o Francisco tem. Tenho a certeza que este Conselho tem muito, muito, muito mais para dar, e peço uma grande salva de taus para o Francisco, e deixo já o nosso muito obrigado. Desculpem aos ademas, em nome de todos os alegantes, agradecemos aqui ao Francisco, o facto de ter aceito encabeçar esta comunicação, e mais do que isso, ter a capacidade de ter fechado por nós todos, continuar a puxar e de nos levar à vitória, em setembro. O percurso profissional do Francisco é um exemplo. São 36 anos, falo eu? 37 anos, devia ter feito há poucos dias, porque eu sei que era 36, e, portanto, um perfil, um percurso profissional marcado pelo rigor, pela excelência, e por aquilo que foi o reconhecimento de todos os presidentes, inclusive deste, até há um ano atrás. Ninguém percebe porquê, mas o Francisco deixou de ser o profissional exemplar. O que penso que o Francisco deixou de ser? A pessoa que ia às assembleias, quando havia os orçamentos de 30 e tal milhões, explicar aquilo que lá estava, porque mais ninguém conseguia explicar. E então chamá-me o Francisco ao Francisco. E o Francisco, o seu profissionalismo, que nos habituou durante estes 37 anos, explicado de uma maneira que não havia ninguém que não percebesse. Inclusive, os que faziam os próprios orçamentos. Ficavam a perceber os valores que lá estavam. O Francisco, aquele que realmente andou quase ao colo com este executivo, que agora lhe agradece desta maneira, que todos sabemos, que foi um senhor, que tudo que fez por Oliveira até agora, tudo aquilo que era possível fazer, ele fez. Se não fez mais, tenho uma única certeza. Foi da alana esta parte porque não o deixaram. Porque avergaram por um sistema completamente diferente. Um sistema de querer amurdaçar os oliveirenses. Meus amigos, deixem-me dizer-vos, grande parte desses que andavam aí cheios de graves no 25 de Abril, sabem quem são? São aqueles que ultimamente querem impregnar a ditadura no Conselho de Oliveira. Nós tivemos dificuldades até em tirar a simples certidão da Junta em algumas freguesias. Presidentes de Junta que quase choravam porque iam ter um adversário. uma forçada em uma altura e quiser ganhar. Eu quero deixar um recado a esses que quando foi o 25 de Abril, vêm cheios de graves. Peço-vos, peço-vos a vocês todos que expliquem a essa gente que a democracia é todos os dias, todos os dias em Oliveira e que não há ninguém que nos venha voltar a amurdaçar. Nós vamos construir um Conselho diferente. Mas calma, melhor do que aquele que vivemos nos últimos 12 anos. Meus amigos, eu sei que esta é a cidade agora. Eu sei que esta é a cidade que atrai empresas. Eu sei que esta é a cidade que consegue atrair tudo e todos. O que é certo é que em 10 anos foram 1.900 pessoas que nós perdemos. São 14 pessoas por mês, meus amigos. 14 pessoas por mês. Eu vi o nosso vice-presidente dizer na quinta-feira, sabem o quê? O desemprego tinha descido. Não foi o desemprego que desceu, meus amigos. Foi as pessoas que foram embora e deixaram-nos de estar inscritas aqui no Centro Emprego. Por isso é que aconteceu, porque não tínhamos mais. E muito mais. Este foi o desenvolvimento que nos trouxeram. Foi uma IP3 que está prometida por este Executivo que não tem posse para fazer, mas que lhe prometeu no meu Governo, há 12 anos, há 8 anos, há 4 anos, este ano. E calma, para 2025 é que é, sabem porquê? Porque há eleições. Vergonha, meus amigos. Meus amigos, soubemos há 8 dias que o Francisco era o culpado. Sabem porquê? Porque a zona industrial da Cordinha, não sei se bem, continuam sem empresas. Empresas estas prometidas. Há 9, há 12, há 9, há 8, há 4. E agora é que vai ser. Mais uma vez é agora. Sabem porquê? Porque de 4 em 4 anos com esta gente tudo acontece. Tudo! Sabem até que não acontece? É um centro de saúde que houve manifestações. Houve tudo quanto havia para haver. Sabem porquê? Porque o Governo era do PSD, que governava sobre a Troika. E sabem porquê que tínhamos com a Troika? Porque o PS a tem chamado. O que é certo é que o nosso centro de saúde, o nosso SAP, está fechado. E sabem quantas manifestações viram deste tal gosto do Governo? Nenhuma! Nós temos vendido por cada dia que passa o socialismo. Há vida fácil, mas vai-nos custar muito, muito, muito caro. Meus amigos, cabe a mim, ao Francisco, a cada um de vocês, lutar por uma liberdade. Lutar por aquilo que queremos. Está na hora de conseguirmos. Temos o homem certo. O Francisco vai levar-nos à vitória. Acreditem! Façamos cada um o que temos que fazer. Nós, dia 26 de setembro, estamos lá na vitória. Obrigado a todos. Claro, muito obrigado. Bem, e agora? Agora chamou alguém do José para falar, não é? Fala bem. Fala bem. Pronto, lhe disseram para dizer duas palavras e... Não vou adiantar aqui muito daquilo que me motivou e que me moveu para aceitar esta candidatura à União de Freguesias, de Oliveira do Hospital de São Paulo de Barbados. Mas há um privilégio enorme fazer isto 43 anos depois do meu pai. O meu pai foi presidente da Junta de Freguesias em 78 e ensinou-me muito. Uma das coisas que me dizia, filha, nunca te metas na política. Foi uma das coisas que ele sempre dizia, mas também me ensinou algumas coisas que eu hoje ainda tenho. Primeiro, nunca fazer nem nunca perder um amigo pela política e pelos povos. Acho que queria... Este foi o princípio que ele sempre disse. Na altura, quando ele era candidato, tínhamos aqui a cervejaria, a cervejaria central, e havia muita gente que ia dar um copo só para pedir um favor ao Armino. E, portanto, ele dizia, olha, este no meio de cá, por causa do copo, por causa do que vir aqui. Vem cá, é para pedir um favor, vai ver o que é que ele vai pedir. Então, acontecia isso. E isso ficou-me sempre na mente. E, portanto, acho que é um... Para mim é um privilégio, quarenta e tal anos depois, estar aqui. E o meu pai estiver, certamente, estará muito contente. Eu, pelo menos, tenho lhe dito que não seguia em passo dele e acabei por optar. Faço isto de livre vontade, sem nada contra ninguém. E acreditando que posso contribuir um pouco mais para a minha freguesia. Acho que todos me conhecem, todos sabem que é o Armino. Trabalho cá, vivo cá. Joguei hockey anos e anos cá. Estou ligado ao associativismo, ligado ao âmbito de Portugal. Enfim, e é isso que me move. É a minha terra, é a minha freguesia. E sempre foi esse o princípio. Agora, achei que poderia dar um bocadito mais. Um bocadito mais à freguesia. Como eu disse, sem qualquer problema, com ninguém. Faço de mente livre e sã, como penso. Penso por cabeça própria e quero fazer diferente. Eu sei que as freguesias, e as juntas freguesias, ao contrário do que muita gente pensa, não fazem pregas, não fazem autostradas, não fazem estradas, não fazem nada disso. Aquilo que as juntas têm de fazer é estar atentos à população, aquilo que de facto vai acontecer na sua freguesia. Aquilo que é importante reivindicar junto com o poder local. E o Francisco vai ter-me com uma perna, como eu espero, vai ter-me com uma perna, porque o erro é reivindicar aquilo que acho que os fregueses merecem. E é esse o zílio que eu tenho. Não tenho nada contra ninguém. Aqueles que estiveram na junta no passado, certamente fizeram à maneira deles, aquilo que entendam ser o melhor para a freguesia. Não que ninguém fizesse para piorar. Todos tentaram fazer e dar o seu melhor. A maneira diferente, e está aqui em tudo, nos concordam, nos concordam. É esse que eu espero. E depois, porque também, quando aceitei o desafio, facilmente juntei grupos de amigos. São estes que fazem parte dos 30 ou 40 nomes que tinha. Fazem parte do grupo mais perto e mais junto desta candidatura. O caso do João e a Sandra são os dois que me dão mais a cara, mas depois há um grupo de pessoas que, antes de eu falar deles, alguns deles me motivaram para que eu aceitasse. E é isso que eu fiz. Estou a aceitar. E aquilo que prometo é o que posso dar. Só prometo o que posso dar. Trabalho, empenho pela minha fé. É a única coisa que prometo. Não prometo mais nada, porque nada do resto depende apenas e só de mim. E, portanto, eu estar a cometer uma coisa que não posso cumprir, porque estou suscita por seis, não prometo. Prometo muito empenho. Prometo, de facto, atenção àquilo que é a vergonha. E hoje, depois de tudo isto que nós passámos ultimamente, é preciso ter muita atenção às pessoas, às populações. Tentar que todos aqueles que optem por vir para cá, venham porque encontram aqui um sítio com melhor qualidade de vida. Um bom sítio para viver, um bom sítio para estar. E tenham, pelo menos, algumas portas abertas para o futuro, para eles se poderem fixar, quer a nível profissional, quer a nível empresarial. É isso que eu tento fazer. Depois, dizer que é importante, e como há pouco o João também disse, a juventude. Nós temos uma fase de mudança. E todos nós criticamos e falamos porque a juventude hoje é desinteressada, passa tempos infinitos, agarrados aos telemóveis, comunicam, fazem reuniões, fazem até mais de nós andando mais quilómetros. Eu sei que isso é importante, mas a juventude tem de ter um apelo a ti. Eu tenho o privilégio de ter gente que conheço, gente jovem, hoje, alguns no seu percurso académico, alguns já terminaram, que estão dispostos a colaborar, enfim, em ideias e sugestões para esta freguesia, para as outras freguesias. Neste caso, para a freguesia de Oliveira. A freguesia de Oliveira é aquela que, neste momento, tem de ter uma atenção especial aos estudantes, aos jovens, acho que é importante, e isso espero que a juventude dê e tenha um papel importante. E quando digo ter um papel importante é um papel ativo. Não basta dizer que nós só temos juventude nas nossas listas ou acompanhá-nos e depois não colaborar. Aquilo que eu peço é, de facto, e acredito que isso seja feito, que os jovens tenham um empenho e com aqueles que um pouco mais velhos, mas também um pouco, com o maior conhecimento da freguesia, possam contribuir para o desenvolvimento. Só assim conseguimos. Os tempos que aí vêm não vão ser fáceis. A cada dia. E nós temos que olhar sempre para a frente, mas olhar para os lados para saber como é que as coisas estão, porque não vai ser fácil. E, portanto, o que eu acho é que todos fazem parte da minha lista, todos sabem aquilo que eu quero. Falei com todos na altura, expliquei aquilo que era o ideal, todos concordaram. E agora, deram ideias fantásticas para se poder fazer. E, como disse, esta casa vai ser a casa onde nós vamos discutir isso. Onde vamos delinear estratégias e escolher o melhor para a nossa freguesia. Depois, e para finalizar, aceitei porque conheço o Francisco há muito tempo. Não conheço o Francisco hoje. Já conheço o Francisco há muito tempo, sei como é que ele trabalha, sei quais são as ideias, e porque teria a oportunidade de, mais recentemente, sempre que havia uma ideia, o Francisco dizer o que é que pensava. Que era no âmbito da economia, que era no âmbito da educação, que era no âmbito da cultura. E isso é importante. É importante. Todos nós sabemos qual é o projeto dele para nós podermos encaixar aquilo que são as nossas ideias e aquilo que são os nossos projetos. Encaixar naquilo que ele tem e ele realizou para o conceito. E é isso que me fez aceitar este convite. Espero que no dia 26, e não vai ser fácil, o trajeto vai ser, vai ser palmo a palmo, vai palmilhados dia a dia. É importante falarmos sempre para aqueles que nos gostam, mais perto e mais longe. Esse é um trabalho que todos nós temos de fazer, mas acredito que no dia 26 todos nós vamos estar aqui e celebrar e festejar uma grande vitória do Francisco. Uma grande vitória da minha parte, se o puder ser de todos, a maior parte das freguesias do nosso Conselho. Obrigado e espero com todos vocês. Já não há uma coisa da minha parte, da minha equipe. Disponham. Nós cá estamos para a luta. Estamos todos juntos e lindos no mesmo espírito. Viva o PSD e volta pelo hospital. E agora, quem vai contar a história toda vai ser o nosso candidato Francisco Rodrigues. Primeiro de sala de palmas. Vocês vão desculpar, mas eu vou pôr um pouquinho mais à vontade. Porque é uma alegria muito grande, não há dúvida nenhuma, poder estar aqui, poder olhar para vocês, poder ver esta sala cheia, poder ver esta sede, aberta hoje, que fica disponível para vocês todos os dias poderem vir cá, todos os dias poderem estar cá, connosco, comigo, com a Sandra, com o Rui Fernandes, com o João Duarte, com todos, com a Sofia, com o Rui Lopes, com todos, com todos que fazem parte desta equipa, na Câmara e na Assembleia Municipal, com o Francisco Rodrigues dos Santos. Antes de mais nada, quero realmente transmitir a informação de que ele não pode estar presente, que está realmente ainda a finalizar aquele processo complicado, terrível a cair em lula de mel, de facto, realmente. Ele ainda está em lula de mel e, portanto, por essa razão, não nos deu o privilégio de estar aqui connosco. Portanto, estou cá eu, quero realmente transmitir-vos o que é que são as nossas ideias, transmitir-vos qual é a razão de ser de nós todos estarmos aqui. E hoje a razão de ser é, depois de tudo o que já aconteceu até hoje, é inaugurarmos esta série. É vivermos a alegria de podermos estar aqui dentro deste espaço, que é nosso e que vai ser nosso até ao dia 26 de Setembro. E no dia 26 de Setembro vamos viver uma alegria ainda maior, que é podermos festejar cá dentro e lá fora o resultado do trabalho todo que estamos a fazer até hoje. E, portanto, vamos festejar aqui. E, portanto, o que vos quero dizer é que, realmente, esta é uma alegria também por ver a casa cheia, por ver também o vosso envolvimento, a vossa dinâmica, a vossa vontade de estar aqui junto comigo, junto com a nossa equipa, a fazermos aquilo que nos mobilizou desde o princípio, que é construir o futuro. Nós só cá estamos para isso. Não estamos cá por nenhuma razão pessoal, não estamos cá por nenhum de nós próprios. Conforme disse, no dia 25 de Junto do Senhor das Almas, como o Senhor das Almas digo hoje, não há aqui uma única pessoa que possa dizer que está aqui porque foi pressionado por alguma razão, porque lhe foi prometido fosse lá o que fosse. Nós estamos aqui motivados apenas pela nossa vontade de fazer diferente. Pela nossa vontade de construirmos, realmente, um futuro diferente, baseado em ideias diferentes, baseado em ideias que transmitam esperança para o futuro, que transmitam confiança e que, no fundo, também transmitam a vontade de fazer diferente e fazer diferente também com elevação, com respeito pela diferença, com respeito pela diversidade democrática. E, portanto, é para isso que nós cá estamos. E queremos fazer isso. Nós não estamos cá a impor as nossas ideias pela força, nós estamos cá para impor a força das nossas ideias. É pela força das nossas ideias que nós queremos estar cá e lá fora. Levar a todas as pessoas este Conselho, a força das nossas ideias, as ideias que já estão plasmadas no nosso programa de candidatura e que transmitem o que nós queremos fazer de diferente e de melhor. Primeiro, porque nós somos mesmo capazes de fazer melhor. Viver na Câmara Municipal 37 anos permitiu-me, a mim, e permitiu a nós todos que temos construído juntos este projeto de mudança, conhecer o Conselho como ninguém mais provavelmente neste Conselho o conhece. Conhecer não apenas o Conselho. Conhecer o Conselho é uma coisa engraçada. Nós vamos a todas as terras, vemos as pessoas que lá estão, cumprimentamos-las, às vezes até almoçamos com elas, às vezes até bebemos lá um copo com elas. Agora, conhecer o Conselho é ir lá aprender alguma coisa. Conhecer o que é que, de facto, as pessoas querem que se faça nas suas terras. É para isso que, de facto, os políticos são eleitos. Ser eleito Presidente da Câmara, ser eleito Vereador da Câmara Municipal, impõe-nos provavelmente a maior obrigação da nossa vida se nós tivermos espírito de fazer política. Se fazer política é servir os outros, é estar disponível para servir os outros. Só assim faz sentido estar na política. Só assim faz sentido nós distribuirmos algo em que nós achamos que podemos ser fortes, achamos em que podemos ser bons, achamos que podemos ser diferentes. Só assim faz sentido, se nós estivermos em condições de proporcionar às pessoas que estão lá fora, à espera do nosso trabalho, que esse trabalho seja realmente diferente, que esse trabalho seja realmente profito. E, portanto, é essa a determinação que me move a mim, desde o primeiro dia em que recebi um telefonema, a perguntarem-me se eu queria ponderar a possibilidade de poder ser candidato à Câmara. E eu não preciso pensar muitas vezes. Não preciso pensar tempo nenhum. Apenas preciso pensar como é que eu vou conseguir convencer a minha família a aderir a esta minha obrigação. Vamos-lhe chamar assim. Porque eu senti em mim a obrigação, o dever de estar disponível para dar a todo o conselho, algo, como estava a ser dito, tu és capaz, tu ri uns requisitos, tu tens condições e, portanto, tens de pôr essas condições, tens de pôr esses talentos, como vem na Bíblia, ao serviço de quem está à espera desses talentos. Pois sim, senhora, eu, nesse primeiro dia, mentalizei-me de que, se eu posso dar um contributo, se eu posso dar um contributo que, de facto, traga algo de melhor, algo de diferente para este conselho, pois eu, sim senhora, estou cá, estou disponível, darei tudo o que for preciso. Com todas as consequências, e algumas pessoas até sabem quais têm sido essas consequências. Mas, portanto, acontece o que acontece. Porque há algo muito maior do que eu, há algo muito maior do que a minha família, há algo muito maior do que todos nós que estamos aqui dentro, que é este futuro deste conselho. Porque se nós não acudirmos ao futuro deste conselho a tempo, nós vamos passar o almoço. Já foi dito aqui. O Albino José, devo-lhe agradecer muito as palavras de carinho e a manifestação de apoio que ele transmitiu, mas o Albino José é, provavelmente, das primeiras pessoas, por quem eu senti uma alegria enorme, por ver a adesão dele, por ver a vontade dele em estar neste projeto. Por ver a vontade dele em se juntar a nós todos, em fazer disto um projeto vencedor. Não vou referi-los todos, vou apenas referir o Albino José, porque, de facto, vos represento a vocês todos. Porque essa alegria que eu vi no Albino José é exatamente a mesma que eu vi em todos os outros candidatos às freguesias. Todos. Todos me deram uma satisfação enorme, por já um orgulho enorme, por poder contar com a vossa colaboração. Quer aqueles que já são autarcas neste momento, quer aqueles que já foram autarcas de outras condições, e que estão disponíveis para agora assumirem os desafios, que estão à vossa disposição, estão aqui à vossa frente, com a minha colaboração e, sobretudo, com o meu compromisso. Tudo o que vocês quiserem propor nas vossas localidades, nas vossas freguesias, nas vossas uniões de freguesia, terão o meu compromisso. Porque eu terei, sobretudo, uma atitude de enorme responsabilidade relativamente à gestão da Câmara Municipal. Nós não podemos ter uma gestão da Câmara Municipal cujas decisões geram, todas as decisões, como vocês sabem, geram determinado tipo de resultados. Só que, às vezes, os resultados que as decisões geram não são aqueles que deviam ser gerados por essas decisões. Uma decisão de uma entidade pública deve, sobretudo, gerar um resultado para o interesse público. Não pode ser usada uma entidade pública que depois transforme esse resultado em benefício de determinados tipos de pessoas, de um grupo muito segmentado de pessoas, ou de um resultado eleitoral. E o que nós temos visto em eleição do hospital é, 99,9% de vezes, todos os resultados que se pretendem das decisões que tomam não são em benefício do interesse público, são em benefício de um resultado eleitoral. E basta olharmos todos os dias para o que acontece nas vossas terras. Foi preciso andar a mendigar, durante quatro anos, que se fizesse uma obra em Roberto Cravo, outra obra, eu já não digo trabanca, não sei se trabanca de obra nenhuma, em Trabanca de Largo, outra obra em Aldeia das Deste, mas foi preciso esperar até a dois meses das eleições para que essas obras aconteçam, para que essas obras apareçam. Então o resultado que se pretende alcançar é o do interesse público. Não, o que se fez foi prejudicar o interesse público, no mínimo, os três anos anteriores em que a obra de venda tem sido feita e não foi. E agora, à última hora, pretende-se contentar as pessoas, pretende-se enganar as pessoas, transmitindo-se as ideias, nós até fazemos uma quantidade enorme de obras, tanto que vocês têm de importar em nós. Ora, é este o resultado que se pretende, não é outro. E nós estamos aqui, quase há 50 anos, a viver teoricamente em democracia, mas em democracia, de facto, não existe. Não existe. Porquê? É usado o poder de uma forma completamente descarada, completamente abusiva, apenas para satisfazer determinado tipo de objetivo eleitoral. E nós vamos continuar a conviver com isto. É isto que nós queremos para o nosso Conselho. Não é. Não é isto que nós queremos. Primeiro, o que nós temos hoje é uma situação, nomeadamente uma situação financeira na Câmara Municipal, que me deixa com franqueza muito, mas muito, muito, muito preocupado. Posso-vos dizer que, neste momento, a Câmara vive uma situação de fundos disponíveis. Ou seja, o que é que são os fundos disponíveis? É aquela informação financeira que nos permite dizer que estás ou nos estás em condições de assumir mais compromissos financeiros para o futuro. Nomeadamente assumir compromissos financeiros para um futuro que não sabe quem é que vai ser responsável por ele. E, neste momento, a Câmara Municipal está a assumir compromissos com fundos disponíveis a negativo, superiores a 2 milhões de euros. Sabe o que é que isto significa? Significa, para já, incumprir a lei da forma mais descarada que pode haver. A lei proíbe completamente que isto aconteça. No entanto, toda a gente na Câmara Municipal se borrifa, pura e simplesmente, para a lei e querem é, cada vez mais, abrir concursos públicos, abrir ajustes diretos, convites, etc., para que realmente possam realizar obras. Mas, agora, em estado de aflição, no final do mandato, desrespeitando completamente o que, em termos legais, é exigido. Se trabalhar, neste momento, em termos orçamentais com fundos disponíveis negativos a mais de 2 milhões de euros, é, de facto, uma enorme ilegalidade e todos vocês têm o direito de ter conhecimento. E nós não podemos partilhar com isto. E, portanto, a única coisa que eu vos posso dizer em relação a isto é que isso jamais acontecerá num mandato presidivo por mim. Jamais! Nunca na vida isso pode acontecer. Porquê? Porque a minha vida foi feita de forma honrada, completamente honrada, honesta, digam o que se disser agora, dando por aí umas coisas a ser ditas a meu respeito, ditas até pelas pessoas mais estranhas, pelas pessoas que menos informação podiam ter sobre a minha vida, mas dizem. Dizem da forma mais descarada. Ou seja, agora o objetivo não é fazer campanha eleitoral apresentando ideias, é fazer campanha eleitoral de negrinho, da forma mais vil que pode haver, Francisco Rodrigues. Francisco Rodrigues é o alvo a bater neste momento. Só falta pintar a imagem de Francisco Rodrigues, assim num árvore domo, como as modelinhas, para depois mandarem os dardos ou os tiros de caçazeira ou o que quiserem. O alvo agora é o Francisco Rodrigues. E as eleições estão todas organizadas, montadas para atingir o Francisco Rodrigues, seja lá de que forma for. E nós estamos todos aqui, exatamente, a tentar combater esta forma de fazer política. Porque não é para esta forma de fazer política que nós já estamos. Nós temos pago a fazer, nas freguesias, na equipa da Câmara Municipal, estamos a demonstrar, estamos a transmitir às pessoas quais são as nossas ideias. Temos as ideias para a educação, temos as ideias para as empresas, temos as ideias para a qualificação das pessoas, temos as ideias para a cultura, entre as ideias para a floresta, para o turismo, para a sensação. Ou seja, temos ideias claras, estruturadas, num programa de ação que explica como é que nós conseguimos, de facto, organizar os meios e os recursos que nós temos em favor de um determinado projeto político que, de facto, transforme, que seja transformador. São estas ideias que, de facto, estão aqui no nosso programa para poderem transmitir uma outra esperança, uma outra motivação para as pessoas. E, portanto, estas ideias estão a ser transmitidas às pessoas. Não atacamos ninguém. Não dizemos o que é que foi feito, se foi mal feito, se não foi. O que nós dizemos é, connosco isto há de ser feito desta maneira. Connosco, o nosso caminho é este. Se, até agora, o caminho não foi este que devia ter sido, a culpa não é nossa, não fomos nós que fomos eleitos, não somos nós que estamos lá a assumir responsabilidades pelaquilo que está a ser feito, de bem ou de mal. E, portanto, o que nós nos propomos é que nos próximos quatro anos temos, de facto, uma atitude completamente. E, portanto, o que eu vos quero aqui transmitir é que temos hoje esta casa, a partir da qual nós vamos, de facto, multiplicar a dinâmica que temos tido até hoje. Sinto realmente uma alegria enorme pela dinâmica que nós estamos a ter, pela movimentação que nós estamos a ter, pela capacidade de envolvimento e de captação de novos apoiantes todos os dias, de novas pessoas que aderem às nossas ideias. Algumas fazem disfarçadamente, algumas fazem com receio de terem algum tipo de retaliações, de prejuízo, porque não interessa. E quando chegar ao dia, hão de fazê-lo, de forma tranquila, porque, como alguém disse, esta mudança vai-se fazer. Mas vai-se fazer de forma tranquila, porque é assim que deve ser. É em democracia, a democracia foi feita para nos transmitir tranquilidade, para nos transmitir serenidade. E a serenidade está na nossa postura, na nossa elevação e nas nossas ideias. Portanto, vamos para a frente com as nossas ideias. Viva o PSD, viva o Oliveira do Hospital, viva os olivarenses todos, porque é com eles que nós vamos construir o futuro em Oliveira do Hospital. Muito obrigado.